A CIDADE NOVA Mas o problema é que, infelizmente, a gente não tem a saúde. Quando o Primeiro-Ministro, o Ministro de Finanças, a gente não tem a saúde. Mas a gente tem a capacidade de lidar. O Presidente da República não tem a saúde. É muito importante que o Presidente aceita. Eu continuo com a paciência. Mas o Presidente do Rousseau, a gente não tem a força de fazer. A gente não tem a força de fazer. Mas a gente não tem a força de fazer. A gente não tem a força de fazer. A gente não tem a força de fazer. faz serviço controla o serviço mas lá os leitos para o Ministério da Educação não ligamos para o Ministério da Finanças o Ministério da Finanças mas zero é orçamento toma o Estado na nossa União e lá os merenda escolar quando o funcionário diz quando o trabalho foi lá o máximo o Estado deve falar o pessoal do Ministério da Finanças